A comunidade do bairro Praia e adjacências recebeu na tarde desta segunda-feira uma nova UBS que vem contribuir para melhor atendimento aos usuários. Tenho a satisfação de vir aqui participar de uma entrega que no ciclo de governo passado nós tivemos um papel importante enquanto gestor da saúde. Os problemas da saúde são muitos, a saúde ainda está muito distante daquilo que se precisa, que se deseja para a população brasileira, mas eu acho que aqui em Itabeira as coisas avançaram muito. É muito importante comparar o antes e o depois. Temos aqui uma situação, mais da metade das equipes sem profissionais, hoje nós temos 30 equipes completas, acho novos equipamentos como esse. Essa unidade de saúde traz uma transformação, inclusive na forma de pensar arquitetura para a atenção primária, com espaços corretos, com acolhimento correto, deixando o discurso e a prática mais próximos. É muito usual dizer que a atenção primária é um nível importante, mas normalmente ela é muito relegada em termos de prioridade, até do ponto de vista do acolhimento das pessoas. De imediato a gente vem com o PSF do Praia 2, que atende parte da praia e zona rural, e até agosto a gente amplia para mais uma equipe, sendo o Praia 3, que vai pegar parte do bairro São Francisco, pedaço do Juca Rosa e um pedacinho da praia. E essa UBS com certeza vai propor muita comodidade? Com certeza, né? São ambientes amplos, de acordo com a vigilância sanitária, então a gente vai poder fazer um bom trabalho. É mais uma casa de saúde, bem adequada, que vai nos permitir atender melhor a comunidade aqui do bairro Praia, comunidade extra que, quando nós entramos no governo, tinha apenas uma equipe de PSF, hoje tem duas equipes e pode progredir aumentando em número de equipes com o decorrer dos anos. De qualquer forma, já é uma evolução muito grande. E a gente segue, mesmo diante dos desafios, mesmo diante do cenário econômico, que nos traz muita dificuldade, a gente segue com rigor na gestão, promovendo o cenário adequado para a diversificação econômica, e a gente segue cuidando das pessoas com mais essa casa de saúde aqui no bairro Praia. Esta UBS recebe o nome de José Miguel Nunes, um cidadão que contribuiu em épocas difíceis à comunidade. Eu muito emocionada, porque eu não esperava isso, né? Mas ele merece isso onde ele está, porque ele fazia tudo com muito amor, muito carinho, atendia esse pessoal todo aqui, e na época que a gente mudou aqui para o Bairro de Carro, nós eram muito pobres, dificilmente uma pessoa tinha um carro, e às vezes, noite, ele levava três, quatro pessoas no hospital. Mas ia, ia com carinho, com amor, não tinha dó, não. Então, eu estou muito agradecida a todos, muito satisfeita, viu? Eu sei que onde ele está, ele está sorrindo por isso, ele está feliz lá. Qualidade no atendimento, conforto e comodidade para quem aguarda atendimento médico. Este é o principal objetivo da UBS. Além de proporcionar todos esses quesitos, desafoga o pronto-socorro.